Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, dessa vez eu tô aqui pra fazer um unboxing Dessa vez, né, de uma nova placa de vídeo que eu acabei adquirindo, né Vocês sabem que eu vendi minhas duas GTX 970 E eu acabei comprando na Performance Solutions Essa loja aqui, ó Performance Solutions É uma loja bem boa, confiável Gostei do atendimento deles, eles cumprem com o que dizem Aqui tem o termo de garantia Aqui tem a nota fiscal e tudo E aqui tem outro papel sobre a Performance Solutions Que eles trabalham com diversas coisas, né Hardware, serviços, foto e vídeo, entre outros Eletrônicos E aqui tá a 1070 Eu vou tirar da caixa pra me mostrar melhor Só deixa eu tirar aqui Calma que eu não vou quebrar ela, né Muito não Bom, aqui tá a caixa dela Eu peguei o modelo Gigabyte Eu falei com eles, eles enviaram o que eu queria Então muito obrigado E aqui na frente a gente tem o símbolo e tudo aí da Gigabyte Tem o GeForce GTX O modelo Founders, que foi o que eu escolhi, né Aqui do lado tá escrito o GeForce GTX também Aqui atrás tem as especificações dela, da placa É... tem várias coisas aí, eu não sei porque tá tudo em inglês E aqui também tem os negocinhos do GeForce GTX Aqui tem o código que eu não posso mostrar E aqui tem os outros negócios As outras escritas aí Então eu vou abrir aqui Pra vocês verem Eu já vi alguns unboxing, mas Quando é agente é diferente, né Aí, ó Pronto, saiu a caixinha Aqui tá escrito Gigabyte Só nesse lado, é uma caixinha normal Aí quando você abre, tem uma pasta E quando você abre a pasta É escrito Gigabyte também E quando você abre essa pasta Deve ter alguma coisa, não é mesmo? Deve ser muita coisa Mas não é muita coisa, olha Isso que eu nunca usei E... Isso que também não se usa Você baixa o driver direto da... Do fabricante E aqui tá a plaquinha Agora eu já abri ela Só tô fazendo vídeo, né Pra mostrar Deixa eu só ver se aqui tem mais alguma coisa Não Aqui só uma espuminha normal E... Aqui tá a placa no plástico anti-estático Vamos tirar ela do plástico Tananá Daí aqui Tá ela O modelo referência Olha que linda essa garota De força GTX Aqui tem um LED que acende Aqui tá escrito Gigabyte Aqui tem um conector de 8 pinos Aqui o conector para SLI O backplate De força GTX 1070 Ou 1070 Como preferirem Aqui a entrada que vai na placa mãe Tem que tirar o conector depois E aqui tá escrito GTX 1070 também Eu vou tirar o... O plástico... O plástico aqui Olha só assim Novinho E aqui tá a bichinha Bom, agora eu vou... Colocar ela ali no PC E ligar ela pra vocês verem como que fica Bom galera, aí tá o PC de novo Aí tem o i7-4790K Tem 16GB de RAM Tem a placa mãe É uma gigabyte De 197X SLI E a fonte é uma de 850 watts S850M Bom, aqui tá o LED, né De face GTX Ela... A minha câmera do meu celular não é muito boa Mas dá de ter uma noção de como ela fica Aqui embaixo ela fica... Opa, desculpa Aqui embaixo ela fica o cooler direto arrojando Ela não tem aquele modelo de stop lá Mas é bonito do mesmo jeito E aqui tem o cabo ali Que eu passei por trás ali Ficou bem... Show de bola E daí... Vou fazer uns vídeos futuramente Fiquem acompanhando o canal Que vai ter vídeo fazendo testes E antes que eu acabe me esquecendo, né Se inscreva no canal pra não perder os testes Dê like no vídeo E muito obrigado por ter assistido E é isso Valeu, falou, fui Tchau, ui E aí E aí